o galerinha atualização sobre esse item aqui beleza eu tava tentando pegar ele lá beleza terminei três vezes aqui o orb galera e não ganhei nada certo eu fui lá no post lá o cara tinha falado que era só terminar orb e ganhava o item aí terminei uma vez aí passei para o mapa lá terminei também galera não ganhei nada galera não ganhei nada então eu tô fazendo um vídeo aí eu olhei os comentários de vocês para ver se alguém tinha pegado também vi lá o pessoal pessoal falando não é assim já pia mas não é galera o pessoal que falou lá o posto que era só terminar orb ganhava o item porque eu já peguei um item nesse mapa era só terminar e ganhar mas agora é diferente galera eu vou mostrar aqui para vocês ó eu tô no mapa eu não ganhei já terminei isso aqui não ganhei ela tá vendo o que que acontece aqui galera quando você entrar vai ter que ter uma porta aqui mas é muito rápido galera olha só eu vou entrar vou ver se ela aparece espera aí deixa eu entrar aqui no jogo beleza vamos ver se ela aparece só vou clicar aqui para entrar no mapa beleza tá carregando aí certo e vamos ver vamos ver lá vamos ver se ela vai aparecer galera e lá apareceu galera tem que ir correndo lá lá mas não dá tempo então galera é isso para pegar o item vocês vão ter que ir aí vou tentar de novo galera vamos ver vou deixar aqui vamos carregar aqui beleza vamos ver se eu consigo tem que entrar naquela porta galera não deu nem tempo ela aparece muito rápido e se eu consigo agora porque quando eu abrir outra tela vamos ver vamos ver vamos ver lá sumiu galera então para pegar o item galera vocês vão ter que entrar correndo naquela porta eu vou entrar de novo não consegui galera vocês viram então é isso galera atualização sobre esse item para vocês pegar eles pegar ele vocês tem que entrar naquela porta ali beleza mas é difícil o mapa é muito rápido lá e ela não deu tempo bom então galera bem dizer eu como fosse uma roleta aí e roletar e dá sorte porque ó eu terminei isso aqui três vezes porque ela não pode estar fã termina o arbi ganha falei deve ter bugado troquei de servidor terminei não ganhei falei nossa aí fui de novo terminei quando você chega no final lá galera eu entrei no outro do mapa aí terminei que eu terminei duas vezes aqui aí falar deve ter que terminar um segundo não ganhei galera da hora que eu postei o vídeo que eu tô jogando não ganhei nada então galera eu fui ver lá no post o pessoal falando não é assim não aceitava lá o cara falando então você tem que entrar numa porta que vai aparecer no começo do mapa mas é muito rápido eu não consegui entrar vocês viram aí que eu tentei ó não consegui entrar na porta não sei se tem que apertar alguma coisa mas não dá tempo galera ó vou entrar de novo ver se eu consigo e lá lá vamos ver vamos lá não dá tempo galera ela some tá falando para apertar o x ali do vídeo eu não tenho videogame eu nem tô no videogame cara eu tô no pc bom então galera é isso vocês vão pegar esse item vocês tem que entrar nessa porta e fazer a missão lá na porta por isso que nós não conseguimos pegar beleza eu tô jogando aqui que não tonta que não ganhei foi nada até falei ah não tá bugado aí fui lá ver ela ela some galera não tem como tem que entrar ali aí boa sorte para todo mundo que for tentar eu já desisti desse item galera porque tem que entrar ali o negócio só me rápido entendeu aí não dá para pegar certo vou tá deixando o link do item e link do mapa descrição do vídeo para quem quiser tentar esses fica tentando se você conseguir entrar na porta ali GG porque eu não consegui já vocês viram aí no vídeo tentei já tentei não consigo beleza todos os links descrição desse vídeo e quem gostou do vídeo galerinha deixa o like se inscreve no no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau